Olá, eu sou Luiz Marmentini, empreendedor na área de metalurgia e eu ajudo donos de serralheria a lucrarem com suas empresas. Hoje vou mostrar para vocês como nós fazemos na nossa indústria metalúrgica a instalação do equipamento eletrônico no portão basculante. Mais uma vez o reforço, não estou aqui para falar o que é certo ou errado. Cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Meu objetivo é contribuir para que mais pessoas que estejam abertas a novos conhecimentos tenham acesso a uma forma prática e eficiente de trabalhar para facilitar o dia a dia dentro da serralheria e chegar a um produto de altíssima qualidade. Fazemos a instalação do equipamento eletrônico antes de fabricar o portão. Isso porque já sabemos a posição correta do motor e conseguimos fazer a colocação na caixaria antes de produzir a folha. Isso proporciona mais facilidade, praticidade e agilidade na instalação do equipamento eletrônico. Começamos a fazer dessa forma devido a grande quantidade de portões que fabricamos e após anos de estudos da nossa equipe técnica, que está sempre em busca de qualidade e agilidade na produção dos nossos portões. Esse mecanismo nos leva a uma produção mais eficiente, poupando tempo, padronizando o sistema, o que nos permite oferecer garantia estendida para o cliente. São cinco anos de garantia. O cliente se sente seguro, confiante no produto e no trabalho oferecido. Essa tranquilidade se converte em um aumento considerável dos orçamentos aprovados, o que alavanca o lucro da serralheria. Lembrando que não adianta você ter um produto de altíssima qualidade se você não souber apresentá-lo para o seu cliente. O primeiro contato, a maneira de conversar com o seu cliente, a forma de como entregar seu orçamento para o cliente, são fundamentais para concretizar a venda. Então, além do produto, é preciso ter um sistema eficiente para gerenciar os orçamentos, clientes e materiais. Porque você é o responsável pelos seus resultados. Sua serralheria depende de suas atitudes. Você, como dono de serralheria, precisa saber quanto realmente você gasta e quanto precisa cobrar para ter lucro na sua empresa. Essa responsabilidade é somente sua. Agora chega de conversa. Vou mostrar alguns detalhes da instalação desse equipamento eletrônico dentro da nossa indústria. É muito mais fácil trabalhar aqui no cavalete do que você depois com o portão de pé lá ficar resolvendo questão de bracinho, questão de motor, entendeu? É mais fácil assim. Você está com tudo na mão para você trabalhar. Então aqui a gente vai começar a fazer a fixação do motor na... a união do motor na peça. Então a gente coloca um calço aqui, ó, para dar o alinhamento ó, para dar o alinhamento aqui com o motor. O motor, simplesmente colocar ali na... nesses dois furos ali, ó, e parafusar por dentro. E aí ele tem um certo alinhamento ali da folga, mas é bem simples para você alinhar, ó. Só que, ó, esse alinhamento aqui que você tem que acertar ele, mas é bem tranquilo. Aí parafusou ali, coloca a corrente e já está pronto. Por que a gente monta isso aqui? Para você saber bem certinho a questão da altura dessa calha. Então o que temos aqui? O motor com a calha parafusada e a esferinha lá em cima para fazer ligação. E aqui do lado é como se fosse um escravo. Ele vai ficar do outro lado, só que ele não tem motor. Ele só vai fazer a função de guiar. Ele vai trazer o portão. E a hora que fechar ele trava. Então aqui está o nosso motor em cima da caixaria. Já com a lateral aqui, com o bracinho tudo pronto. Aí a gente consegue determinar aonde que vai esse motor aqui. Por que que eu faço isso? Ó. Ele tem uma distância ali, ó, que ele precisa manter. Essa peça vai soldada em cima da lateral. E aí tem uma peça que liga da lateral no pino ali que puxa o portão. Ó. Então ele precisa dar esse alinhamento. Alinhou ali, ó. Deu esse alinhamento. Aí você já pode montar o cavaletinho aqui atrás disso. O nosso motor que fizemos a fixação lá ainda em cima do cavalete. Antes de montar a folha, ó. Tá aqui tudo certinho nos alinhamentos. Olha aqui. Os cavaletinhos. Suporte do motor. Esse trilho aqui, ó. Por isso que é interessante. Depois que você entende as folgas, é fácil para você produzir ele. Montar antes de fabricar. E tá aí, ó. Tudo funcionando. E é isso daí, meus amigos. Comentem aí a forma que vocês fazem e quanto tempo de garantia vocês dão para seus clientes. Um abraço e até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.